Dona Violeta, o seu café da manhã chegou. E aqui estão os seus croissants favoritos. Ai, como é que você ousa me acordar, hein? Mas, senhora Violeta, foi você mesma que pediu pra eu preparar a sua comida favorita? Ai, eu só queria dormir por alguns minutos, mas você não deixa, né? Você arruinou a minha soneca. Me desculpe, senhora Violeta. Ai, tá bem. Agora traz os meus vestidos. Eu acho que eu tô precisando me trocar. Sim, claro. Um segundo. Muito bem, aqui estão. Ai, esses vestidos são horríveis. Eu não gosto de nenhum deles. Ai, o que foi agora? Que gritaria toda essa tão cedo? Mãe, eu não gosto de nada disso. É melhor você demitir esse criado agora. Ai, Violeta, já chega. É o seu décimo criado só este mês. Não grita assim comigo. Ai, aguenta um pouco. Talvez o problema seja você. Como assim eu? Eu sou uma pessoa adorável, entendeu? Se eu te transferisse pra uma escola nova, tenho certeza que não duraria um dia. Então tá legal. Já que você pensa assim, eu vou me transferir pra outra escola. Vem comigo, Tony. Como quiser. Ah, bem. Sim, claro. Agora eu só quero ver como ela vai se virar com essa. Ai, está uma linda manhã. Vou me arrumar para a escola. Ai, bem. Um dos desafios mais difíceis de todos os tempos é espremer essa pasta de dente. Sim, consegui. Agora posso escovar os dentes. Rosi, bom dia. Oi, Martin. Pronta pra ir pra escola? Mas é claro. Ah, eu vou ligar pra Mia, então. Ah, Martin? Bom dia. Querida, eu queria te dizer, no caminho pra aula você pode se juntar a Mia e a Rose? Ai, essa Rose de novo. Eu já tô cansada dela. Ai, eu já te disse isso. Ela é a minha melhor amiga, sabe? Olha, eu não vou deixar nenhuma bobagem estragar o meu humor hoje. O meu motorista particular vai me levar. Ok, então eu te vejo na escola mais tarde, beleza? Aham. Ok, agora para de me maquiar. Eu tenho que sair daqui. Ai, o que houve? Mia está com raiva, certo? Aham, como sempre, né? Ai. Vamos lá, eu não quero que a gente se atrase. Querida, não fique chateada. Olha, a verdade é que eu sou milionária e você fica sendo amiguinho de uma pobretona. Pare de insultar a Rose. Escuta, só porque não tenho pais ricos não significa que sou pior do que você. Então você não fale comigo. O que é esse trapo horrível? Tony, nós estamos na escola? Isso mesmo, nós chegamos. E quem é essa garota? Não sei. Mas ela é muito bonita. Ei, mas o que é que vocês estão falando? Ela não pode ser mais bonita do que eu. Ei, vocês estão me ouvindo? Bem, o professor disse que havia um exame importante hoje. Espero que ela esqueça. Ah, espero que sim. Ai! Ah, ah. Ai, e essa cadeira idiota quebrou de novo? Ai, eu vou consertar outra vez. Ah, ainda bem que eu sou rica e eu posso fazer isso. Agora, sentar no meu lugar é como tirar férias. Rose, deixe-me ajudá-la, vai. Obrigada, amigo. Ah, e aí, pessoal? Bom dia! Sem teste! Sem teste! Bom, pessoal, nós temos uma nova aluna. Então, sejam legais, tá bom? Mas o que é que está acontecendo hoje? Violeta, pode vir. Oi, oi, todo mundo. É aquela mesma garota da escola? Martin, por que é que você está olhando para ela? Ah, você pode me dizer onde eu devo sentar? Pode escolher o lugar que você mais gosta. Obrigada. Ai, acho que eu não gosto muito desse lugar. Tony, por favor, faça alguma coisa agora. Como quiser, senhora. Agora, está bem melhor. Parece que ela é mais rica que Mia. Mais rica que eu? Mas isso não é possível. Mas parece. Ok, pessoal, agora vamos começar a aula. Aquela novata me incomodou tanto que me deixou morrendo de fome. Não fique brava, querida. Eu não estou brava. Eu tenho muito dinheiro e com ele eu posso comprar um montão de comida. Ah, você poderia me dar um pouquinho? Claro que não. Eu só vou deixar as sobrinhas, tá? É, pelo que eu estou vendo aqui, o café dessa escola é realmente horroroso. Ainda bem que eu posso pedir comida super cara para entregar aqui mesmo. Tony? É claro, senhora. O que deseja comer hoje? Hum, eu vou comer pizza com diamantes. Ah, sim, senhora. Pode deixar. Voa lá. E aqui está, senhora. Obrigada. Não pode ser. É a primeira vez que vejo essa pizza. Eu também. Realmente é uma pizza bem estranha. Por acaso, você está com inveja? Escuta aqui. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso comer ele, tá bom? Viu só? Bom, Tony, sirva-me agora um prato de ouro. Um momento, senhora. Pronto. Um prato todo cheinho de ouro é muito melhor do que dinheiro. Você realmente é uma garota muito chata, sua ridícula. Mas o que você está fazendo? Toma isso aqui. E mais isso. Meninas, calma, por favor. Eu acho que eu vou aproveitar essa chance. Chata é você. Você vai ver só. Toma isso aqui, sua chata. Eu vou acabar com você. Então, pessoal, na aula de hoje, vocês vão fazer um teste de matemática. Ai, sinceramente, eu acho que eu não sei nada. Vocês só têm 20 minutos. Então, boa sorte a todos. Eu vou buscar todas as respostas na internet. Mia, pensando justamente em você é que eu fiz esse teste. Você não vai encontrar as respostas. O quê? Mas isso não é nada justo. Você deveria ter estudado. O que eu faço agora? Como é que eu vou resolver isso? Tony, como é que está indo aí com o meu teste? Ah, eu já estou terminando. Excelente. A propósito, pessoal, o meu servo pode fazer tudo pra vocês, se vocês quiserem. Sim, que bom. Isso seria incrível. E o meu, também não sei o que fazer. Na real, eu posso fazer isso sozinha. A melhor parte do meu dia, com certeza, é nadar em dinheiro. É, deve ser ótimo. Ah, filhinha, você já chegou em casa? Sim. E a propósito, mamãe, hoje eu me mudei pra uma nova escola, sabia? E que tal? Eu tenho certeza que daqui a alguns dias eu vou ser a garota mais popular. Eu não teria tanta certeza. Ah, vamos fazer uma aposta. Como assim? Bem, se você ficar nessa escola por mais de uma semana e fizer amizade com todos os seus colegas de classe, eu vou te dar a nossa super casa gigante. Mas se não, eu pego tudo o que você tem. Hum, tá legal. Depois de uma semana, eu volto aqui pra conferir. Ah, agora eu tenho que ir. Marquei horário no salão de beleza. Hum, tchauzinho, mamãe. Tony, você ouviu isso? Ah, e agora, o que será que eu posso fazer pra ganhar essa aposta? Eu ainda não sei, senhorita Violeta. Ai, eu já tô de saco cheio. O que você tá fazendo? Ah, calma. Eu não aguento. Essa Violeta estraga tudo. Ah, o que tá acontecendo? Eu sempre fui a mais bonita e a mais popular da escola inteira. E você continua sendo? Uhum. Eu vi bem como você tava olhando pra ela. A gente tem que descobrir logo um jeito de expulsar essa garota nova, sabe? Por quê? Martin, eu não preciso de mais uma rival. Vocês podem se tornar amigas. É só sair com ela pra fazer algumas coisas. Ai, tá. Parece que você não entende. Só me deixa em paz de uma vez. Mas, querida... Martin! Tá bom. Ai, esse garoto não entende nada mesmo. Não importa. Eu consigo lidar com a Violeta sem ajuda. Oi, tem uma aranha aqui. E tem outra aqui. Rose, o que você tá fazendo? Estou coletando alguns insetos. Não me diga que você vai comer isso aí. Claro que não. Por que você precisa deles? Você tá procurando um animal de estimação? São pra dar de presente. Que tipo de presente? Hoje eu vou visitar Violeta. O quê? Você vai visitar a garota rica? Isso mesmo. E como isso aconteceu? Fui convidada pelo criado dela. Ela disse que Violeta queria que eu fosse. Acho que você tem sorte. Sim, agora tenho que ir. Não quero me atrasar para ver Violeta. Ai, que tédio isso. Eu vou brincar com o meu videogame. Sim, eu não tenho nada pra fazer. Ai, Tony, cadê você? Tony! Senhorita Violeta, eu estou aqui. Eu fiquei te esperando aqui por mais de 23 segundos. É que eu estava no banheiro, senhorita. Oh, menos detalhes, tá bom? Agora escuta só, eu vou te dar uma pequena tarefa. Estou ouvindo. Só o que você tem que fazer é um plano pra todos na escola gostarem de mim. Olha, na verdade, eu já fiz isso. Peraí, como assim você já fez? Oh, agora a senhora vai conferir tudinho. O que será que ele está planejando? Muito boa tarde. Ai, eu nunca tinha visto nada assim antes. Tudo é tão lindo. É, sim, claro, nós sabemos. A senhorita Violeta está esperando. Por favor, entre. Sim, sim. Ok. Violeta! Por aqui, senhorita. Oh, como você está? Tony, por que você trouxe a Rose aqui? Pode deixar que eu explico tudo, senhorita. Vai lá e conversa com ela, só pra virar amiguinha. Ah, entendi. Rose, eu tô tão feliz por te ver aqui. Muito obrigada. A propósito, trouxe um presente. Você trouxe um presente pra mim, mas que gracinha. Ai, nisso, são aranhas? Sim, são criaturas fofas. Tony, coloca elas de volta na caixa, pelo amor de Deus. Sim, claro, senhorita. Pode deixar. Ah, você não gostou delas? Não, é claro que eu gostei. Mas eu acho melhor a gente comer alguma coisa agora. Muito bom. E o que vamos comer? Ah, a gente acha alguma coisa na cozinha. Ai, comida. Que bom. Perfeito. O Tony já preparou alguma coisa pra gente? Claro, meninas. Podem vir. E aqui está. Nossa, tem muita comida aqui. Pode sentar e aproveitar tudinho. Eu não posso acreditar. Calma, 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 calma. Eu vou pegar os talheres. Pronto. Aqui está, senhorita. Ah, mas eu nem sei usar isso. É melhor eu comer com as mãos mesmo. Não tem problema. Perfeito. Perfeito. Você é engraçada. Eu espero que a Violeta caia em si e não venha pra escola hoje. Eu não achei que você fosse tão divertida. O quê? Agora ela está com a Rose também? Eu não pensei que pessoas ricas pudessem ser tão legais. Tá. Alguém me diz o que está acontecendo aqui. Oh, Mia. Olá. Ah, não esperávamos vê-la aqui. Rose, por que é que você está falando com essa Violeta aí? Agora ela é minha amiga. O quê? Ela? Ei, eu sou sua amiga de verdade. Escolhe aí entre eu e essa garota. Ai, bem, realmente eu não quero escolher. Ah, tá. Eu entendo. Então eu vou contar tudo isso pro Martin agora mesmo. Mas, Mia, o que você está fazendo? Eu vou contar o que você está fazendo com a gente. Ai, o que eu faço agora? E por que você está tão preocupada com isso? Agora ela vai reclamar com o Martin. E ele é meu melhor amigo. Eu realmente não quero ter problemas com ele. Ei, não se preocupa. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Querida, passamos muito pouco tempo juntos agora. É, é verdade. Eu estou tão feliz que a gente tem este encontro. É, eu também. Mas temos que conversar. Aconteceu alguma coisa? Sim. Eu vim aqui te contar uma coisa sobre a Rose. Como assim? Ela me trocou por aquela garota violeta lá. E agora eu quero que você não fale mais com ela. Mas você nunca gostou da Rose. Você disse que não saía com pobres. Martin, você não está entendendo? A Rose não deveria sair com aquela violeta. Ok, isso também já é demais. A Rose pode falar com quem ela quiser, entendeu? Ah, tá. Então essa que é a sua opinião? Ok, então parece que esse nosso encontro de hoje já acabou. Por que falar com garotas é tão difícil? O que eu faço agora? Ela não para de gritar comigo. Você gosta tanto assim dela mesmo? Sim, mas ultimamente eu estou me perguntando se vale a pena. É, não é fácil mesmo. Eu queria tanto que todo mundo se desse bem. Sim, eu também queria. Ah, eu me pergunto como essa briga entre violeta e Mia vai acabar. Ai, talvez os esportes ajudem a me distrair de violeta e Mia. Amiga, como você está? Mia, o que você faz na academia? Você não gosta de esportes? Pois é, hoje eu decidi fazer exercício com você. Legal! Oh, meninas, vocês duas estão aqui. O que é que você está fazendo aqui? Bom, eu gosto muito de esportes, então eu decidi vir para a academia da escola. Algum problema? Você não é nada bem-vinda aqui. Meninas, não comecem a brigar. Ok, amiga. Mas afinal, por que é que você está treinando com essas garrafas aí? Ah, é que eu não tenho equipamentos para treinar. Tudo bem, eu te dou os meus pezinhos. Ai, obrigada! Eu vou comprar uns novos para mim. Rose, para que você quer esses pesos inúteis? Eu posso te dar uma coisa muito melhor. Tony, eu preciso que você traga a máquina aqui. E rápido, câmbio. Estou aqui, senhorita. Rose, esse é o meu presente para você. Ai, é lindo! Não posso acreditar! Escuta, isso aí é meio chato, né? Eu trouxe as minhas raquetes. Vamos lá! Vamos jogar, amiga! Vamos! Não, nem eu posso alugar uma sala de tênis inteira. Não se meta! Se tem alguém que está se metendo em algum lugar, é você, tá legal? Você é muito invejosa! Eu tenho certeza que você tem inveja das coisas que eu tenho. Sobre que eu sou mais rica que você e posso dar presentes para a Rose. Ai, Violeta e Mia gritaram tanto que minha cabeça está doendo. Eu não aguento mais. Rose, eu trouxe um pouquinho de suco gelado para a gente tomar depois do treino. Vamos recuperar toda a nossa energia. Pega o seu aí. Ai, obrigada, mas agora eu não quero. Como assim? Isso é muito delicioso. Entendo, mas agora eu não quero mesmo. Rose, eu mandei fazerem uma salada com ouro para nós duas. Ela tem várias vitaminas. Ô, Violeta, você não notou que a gente está conversando aqui, não? Ah, é? E eu com isso, garota? Ai, não! De novo, não! Eu preciso urgentemente falar com a Rose também. Eu cheguei aqui primeiro. Pode até ser, mas eu não estou nem aí para isso. Ok, já chega! Eu tive uma ideia. Pode falar, amiga. Eu vou ficar super feliz em ouvir você. Eu acho melhor a gente sair amanhã separadamente. Uma de cada vez. Perfeito. Eu concordo. Eu também. Ótimo! Vejo vocês mais tarde. Ai, acho que não aguento mais isso. Isso é ótimo. Parece que finalmente a Rose vai saber quem que é uma boa amiga. É, isso é verdade. E eu tenho certeza que sou eu. Nem sonhando que ela vai escolher você. Isso a gente vai ver amanhã. Ai, onde está a Mia? Acho que devia ter ido à casa da Violeta. Rose! Mia! Oi! Fico feliz em te ver. Sim, sim. Eu também. Olha, antes da gente começar, eu trouxe um presentinho para você. Ai, interessante! Isso daí é um skate? Sim, ele é para você poder ir para a escola. É incrível! Muito obrigada, amiga! Ai, eu fico muito feliz. Ah, agora podemos dar uma voltinha. Mas é claro. Vamos lá. Uuuuh! Tá, nós estamos quase chegando. Ai, onde você vai me levar? Eu tenho uma surpresinha para você. Tadam! Bem, e aí o que você acha? Ai, é seu carro? Ah, vamos para algum lugar? Não, sua bodinha. Esse carro aqui é o seu. Não pode ser. Não, acho que não. Olha, tudo que eu quero é que a minha amiga tenha o próprio transporte. Qual é o problema? Espera! Eu não sei dirigir. Mas isso não é problema. A gente pode contratar um motorista para você. O importante agora é que você se sinta confortável. Ai, esse é o melhor dia de todos! É isso aí. Agora a Rosie com certeza vai me escolher. Oi, bom dia! Ah, bom dia! Posso te ajudar em alguma coisa? Ah, sim. Eu quero o vestido mais caro que você tiver aqui na loja. Ah, eu vou encontrar um dos melhores para você provar. Ah, não, não, não. Esse não é para mim. Ah, e para quem seria? Ele vai ser para uma amiga minha. Ela vai ficar muito animada quando eu der para ela. Parece que eu tenho o vestido certo para você. Que tal esse aqui? Isso! Eu acho que eu vou comprar esse mesmo. Ah, é um ótimo presente. Olá, olá. Eu vim para ver como estão indo as vendas da minha loja. Ah, mas o que você está fazendo aqui? Essa loja aqui é sua! Pois é, esse é um dos meus negócios. Escuta aqui, eu acabei de comprar o vestido mais caro de todos e eu vou dar para a Rosie, tá bom? Bom, então não venda nada para ela, ok? Ah, sim, senhora! Ei, você não pode fazer isso. Eu até já dei o dinheiro pelo vestido. Nós te pagaremos de volta, mas quem vai dar esse vestido para a Rosie sou eu. Nem pensar! Tira a mão, eu já comprei! Larga esse vestido de uma vez, eu vou dar ele para a Rosie. A loja é minha, você tem que soltar o vestido. Nossa, como eu estou cansado. Eu queria tanto ser rico. E assim eu poderia ter um servo. Ô, Rosie, o que aconteceu? Oi, Tony, bom dia. Mas por que você está chorando? Eu não quero falar sobre isso. Mas agora você é a única pessoa que pode ouvir os meus sentimentos. Nossa, mas pode falar. Ó, tome aqui, come alguma coisa. Obrigada. Então, Mia e Violeta só sabem brigar. E parece que estou no meio. É... Não sei mais o que fazer. Quero ter uma amizade normal com elas. Ah, isso é horrível. Mas eu acho que você pode lidar com tudo isso. Você realmente acredita nisso? Eu tenho certeza. Eu já estou cheia dessa Mia. Eu realmente já não sei o que fazer para ela parar de me incomodar. Ah, o que é toda essa gritaria aqui? Oi, mamãe. Eu vou te perguntar de novo. Eu só estou de mau humor hoje, tá? Hum, tá. Tá bem. Eu só vim te lembrar que faltam apenas dois dias para o final da nossa aposta. Sim, eu lembro disso. E você se dá bem com os seus colegas? Você se lembra do que combinamos, certo? Sim, mamãe. Estranho. Ah, tá bem. Até depois. Eu tenho coisa para fazer. Não sei mais, mamãe. Tenha um bom dia. Ai, eu não sei mais o que fazer. Dona Violeta. Tony, mas onde é que você estava? É, tem alguma coisa errada, senhorita? Sim, faltam dois dias para a aposta acabar e eu ainda não consegui fazer amizade com a Rose. Acontece que eu já resolvi tudinho. Me explique. Eu já tive uma grande ideia de como você vai ser amiga da Rose e da Mia. Hum, e eu posso saber qual é? Venha comigo, senhorita. Eu explico no caminho. Ai, o que eu vou fazer hoje? Me parece um bom dia. Mas quem eu estou enganando? Não sinto vontade de me divertir. Olha só, senhorita. A Rose tá triste. Sim, e daí? Ela só precisa de apoio de uma amiga e não de presentes. Você realmente acha isso? Claro, senhorita. É só você ir ajudá-la. É, tá legal. Rose! Ai, Violeta! Como vai? Ah, o que você acha da gente conversar um pouquinho nessa belíssima manhã? Em algum restaurante muito caro de novo. Bom, não. Bem aqui, ué. Você fala sério? E você não acha esse ambiente desconfortável? Não, pra mim tá tudo bem aqui. Eu realmente só vim aqui pra conversar com você. Muito obrigada. Era exatamente o que eu precisava. Escute. Tony, eu ainda não acredito que eu consegui. Eu acho que agora nós somos mesmo boas amigas. E você não tem nada pra me dizer? E é tudo graças a você. Tá, mas agora eu acho que está na hora de você conversar com a Mia. Ah, e olha, eu não acho que isso seja possível. Senhorita, tudo é possível. Silêncio, tem alguém chegando. Ai, como é que eu vou escolher? Eu gostei desse, mas não combina com os meus sapatos. E esse aqui eu gostei, mas não combina com a cor dos meus olhos. Olha só, eu acho que você pode ir lá ajudar ela com essa escolha e daí virar amiguinha. Ai, tá, não custa tentar, né? Mia! Ei, como foi que você chegou aqui? Não importa, olha... Eu acho que esse batom aqui combina perfeitamente com os seus sapatos e também com os seus olhos. Uh, é verdade. Uhum, pega aqui. Ah, mas eu não preciso de nada vindo de você. Ih, eu acho que o meu plano não tá dando certo. Mas eu só tava tentando ser legal com você. Escuta, eu não quero perder meu tempo precioso com você. Como é que eu posso ser amiga dela? É, essa garota aí é dura na queda. A minha mãe vai levar todas as minhas coisas. Senhorita Violeta, nós vamos pensar em algo. Não chore, por favor. Ok. Bom, eu acho que já tá tudo pronto. E ei, Tony, você comprou tudo que eu te pedi? Claro, senhorita, está tudo aqui. Petiscos e bebidas, tudo o que pediu. Ai, perfeito. Que droga, eu ainda tô muito preocupada. Nona Violeta, tudo vai sair como esperado. É que eu não quero que mais brigas aconteçam entre a gente. Ah. Assim a mamãe vai ver e tudo vai ficar bem. Isso mesmo. Agora a gente só tem que esperar. É, tomara que sim. Lá, 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 lá. Ai, ai, eu sou uma garota tão linda. Mia, querida. Ai, Martin, você não tá vendo que eu tô ocupada aqui, não? Tá, mas por que você não tá pronta? E eu não tô pronta pra quê? Mas você não tá sabendo da festa que a Violeta vai dar? Que festa é essa? Uma festa para os seus amigos. Ela não é minha amiga. Você entendeu isso? Beleza, eu vou sozinho, então. Ai, tá legal, eu vou com você. E você vai ver que eu sou muito melhor. E depois das minhas compras, eu vou lá no cabeleireiro. Então se apresse, porque começa em meia hora. Tipo, meia hora? Mas então eu não tenho tempo pra nada. E por que é que você não me falou dessa festa antes? Tudo isso é lindo. E esse é pra você. Ai, é muito bonito. Sim, a senhorita Violeta se esforçou bastante. Eu estou vendo. Oi, Violeta. Rose, como você tá vendo, você é a primeira. Ai, tudo é muito bonito. É, eu fiz tudo isso pros meus amigos. Tudo está ótimo. E também obrigada por me convidar. Eu é que te agradeço por ter vindo, amiga. E aí, pessoal? Fiquem à vontade, pessoal. Aproveitem. Eu é que não vou comer esse troço aí, não. Obrigada. Mia, mas o que ela tá fazendo aqui? Não sei. Uau, Violeta. Você podia ter escolhido um clube mais luxuoso, né? Olha só, falou aquela que não tem dinheiro suficiente nem pra alugar metade disso aqui. O que foi que você disse? Bem, gente, eu acho que tá na hora da gente dançar. Martin, dança comigo. Hum, tá bem. Martin! O quê? Você não pode dançar com mais ninguém além de mim. Mia, não comece, tá? Não sou eu que tô começando nada. Pessoal, não escutem mais ela, tá? Vocês podem se servir de doces ali. Ai, eu tô achando que ninguém aqui vai comer nada. O que você quer dizer? Estou com um pouco de fome. Mia, qual o problema? Na verdade, eu tô ótima. Por que você não para de incomodar, hein? Ah, tá. Eu tô incomodando você. Ok. Eu não entendo ela. Gente, vamos lá. Podem comer as sobremesas. Ai, tô achando que eu vou estragar essa festinha. Mas é claro! Mas o que essa garota pensa que tá fazendo? Sinto muito, mocinha, mas eu não vou deixar você estragar essa festa. Ai, me solta! Ei, meninas, que gritos são esses? Não sei. Onde tá a Mia? Eu não a vi. Ela deve estar em algum lugar. Beleza. Boa noite a todos. Oh, olá, mamãe. Por que você convidou sua mãe para a festa dos amigos? Eu só vim aqui por um minutinho, só pra dar uma olhada como vocês estão. Ah, tá tudo bem. Eu tô me divertindo com os meus amigos. Ah, então tá bem. Ah, não tem briga nenhuma? Não há brigas. Tudo é perfeito. Acho que por essa eu não esperava. Ah, tá bem, Violeta. Você venceu, filha. Mas o que é que tá acontecendo? Obrigada, mamãe. Ai, divita-se. Eu não vou mais te incomodar. Ai, como assim? E o que é essa chave? Isso não importa. É hora da gente comemorar. Sim, vamos. Uuuuh. Você não pode me expulsar da festa. Você não sabe quem eu sou. Sinto muito, senhorita. Mas eu prometi à Dona Violeta que esta festa seria incrível. Não, não é justo. Eu só quero entrar. Eu vou... Eu quero ficar com o meu namorado. Violeta, abre essa porta. Calma, senhorita. Calma. Calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.